Olá, Fera! Questão bem interessante aqui, porque ele diz que essas duas lâmpadas são ligadas em 110 volts. Essa é ligada em 110 volts e essa também é ligada em 110 volts, ou seja, o que elas têm em comum aqui é o U, certo? O U daqui é igual ao U daqui. Muitos alunos erram essa questão porque acabam colocando aqui, porque lembra, brilho de lâmpada tem a ver com a potência que a resistência da lâmpada dissipa. Quanto maior a potência, quer dizer que ela brilha mais. Então, muitos alunos chegam aqui e colocam a fórmula potência Ri². E aí eles dizem, quanto maior a resistência, maior a potência, mais ela brilha. Só que isso aqui está errado porque eu só posso analisar a proporcionalidade se o terceiro cara for constante, se a corrente daqui fosse igual a daqui. Aí sim, eu poderia dizer que quanto maior a R, maior o brilho, maior a potência. Só que nesse caso, a gente está notando que o que é constante nos dois casos é o U e não o I. Então, a melhor fórmula para analisar essa questão não é essa, é essa aqui. Potência U² sobre R. Essa é a melhor fórmula porque nós temos um U constante. U é igual a aqui e aqui. Então, a situação que tiver uma maior resistência vai brilhar menos, tranquilo? Ou o contrário, o cara que tiver menor resistência vai acabar tendo uma potência maior e brilhando mais, beleza? Então, está aqui a ideia da questão. O que é que nós precisamos descobrir agora? Qual das duas tem uma maior resistência? E aí a gente precisa lembrar de um negócio. A resistência de uma lâmpada depende do material e da temperatura, está aqui o Rho, do comprimento do fio e da área. Ele disse que a resistência na lâmpada é idêntica, desculpa, ele disse que o filamento da lâmpada é idêntico da lâmpada B. Ou seja, o Rho é o mesmo e o L é o mesmo, porque ele diz assim, exceto por uma diferença. O fio B é mais grosso. Grossura tem a ver com a área, certo? A área da seção transversal. Se ele é mais grosso, o fio B, o fio B tem uma área maior. Se o fio B tem uma área maior, é porque ele tem uma resistência menor. Tranquilo? Ótimo. Então, lembra, fio grosso é porque ele tem uma área grande, a área da seção transversal. Então, nós sabemos que a resistência do A é maior e a do B é menor. Porque se a área do B é maior, ele é mais grosso, ele tem uma menor resistência. Está aqui. Lembrando que quem tem menor resistência, brilha mais. Portanto, a potência da lâmpada B vai dar maior do que a potência da lâmpada A. Isso quer dizer que a lâmpada B brilha mais, brilha mais, porque tem uma menor resistência. Que está aqui, em que alternativa mesmo? Aqui. Letra D. A lâmpada B será mais brilhante, pois tem a menor resistência. Ok? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.